Fala meninos e meninas, eu sou o Marcio e hoje vamos fazer o unboxing e primeiras impressões do Ivo 10. Quer saber um pouquinho sobre esse smartwatch que é bem bonitão? Vem comigo! Antes de eu começar a tirar o Ivo da caixa, eu quero convidar você que não é inscrito a se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar conectado com novos vídeos e me seguir nas redes sociais. E se você gostar dele, compra pelo link que está na descrição que você vai ajudar o canal a trazer mais produtos como esse. Beleza? Pessoal, o vendedor me falou que todos os relógios são testados antes de serem enviados. Então eles abrem a caixinha, ligam o relógio, fazem todas as configurações, testam, funcionou, eles resetam e mandam para o cliente. É assim que ele me falou, porque eu perguntei porque estava demorando o despacho e ele me explicou isso aí. Bem, vou tirar ele aqui da caixinha. Opa, vou botar aqui de lado. Bonito, hein? Ó, temos aqui o manual. Tá em mandarim. E a outra ponta em inglês. Tá? Vou deixar ele aqui de lado, que para a gente não é interessante ele agora. Vou tirar o reloginho daqui. Ó, bonitão, hein, pessoal? Se liga nisso. Parece ser feito todo em metal. Vamos ver se ele tem carga. Tem carga assim. Isso aqui funciona? Pera aí. É, não funciona. Essa rodinha não funcionou. Como é que eu faço aqui? Ah, tá aqui. Português, ó. Português. E já foi. E bacana isso aqui, hein? Tá, daqui a pouco a gente mexe mais nele. Deixar ele de lado aqui. Vamos ver o que mais vem na caixa. Deixa eu ver se aqui. Temos aqui uma piceira silicone. E olha lá. É bem gostosa, pessoal. Maciça aqui. Parece muito com as piceiras da Amazfit Bip. Ela tem um negócio de metal aqui, ó. E uns dentes. Estranho isso aqui. Deixa eu soltar. Beleza. Tá aqui a piceira. O que mais que vem aqui na caixa? Alguma coisa aqui dentro? Ah, o carregador, pessoal. Tá aqui o carregador. Né? Pelo visto ele é de indução. Vamos ver. É isso mesmo. Opa. É, de indução. Tá aqui, pessoal. Só que o lima dele não é muito forte, hein? Parece ter um LED aqui na parte de baixo, ó. Mas tá lá. Bem. Tá ligado? Vamos colocar a chiceira nele pra ver como é que fica. Colocando aqui. Fez um instala, hein, pessoal? Eu acho... Ah, tá aqui, ó. Tem um botão aqui. E aí, conforme você coloca a piceira, ela dá um estalo. Então, quer dizer que ela tá travada. Ela não anda nem pra um lado nem pro outro. Agora, vamos fazer com o outro lado. Pera aí. Colocar aqui. Beleza. Deu o estalo. Travou. Bacana, hein? Vamos ver se a gente consegue trocar as faces. Opa. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis faces. Bem. Eu tava lendo sobre esse cara aqui, pessoal. E... Uma coisa que eu já pesquisei aqui. Ele não deixa você baixar outras watch faces pra ele. Então, você vai ter que usar apenas essas seis mesmas. Beleza? Mas, fora isso, ele é bonitão. Tá? Ele é feito todo em metal. É... Aço inoxidável. Ele tem certificação IP38, pessoal. Um ponto negativo aqui, hein? Apenas respingos. Até porque ele tem, ó. Mostra pra vocês. Ele tem um microfone aqui. E nesses cortes aqui, ó. São os alto-falantes dele. Então, você pode fazer uma ligação, né? Você pode fazer uma ligação direto nele. Conectado no seu telefone. Você vem aqui. E digita o número. E faz a ligação. Você também pode responder uma mensagem, né? Você toca aqui. E já tem umas mensagens pré-definidas. Ou estou ocupado. Ligo mais tarde. E um montão de outras coisas. A grande diferença desse cara aqui pro seu irmão mais velho, o Ivonov, é que esse cara tem GPS embarcado nele. Então, se você vem aqui, tocando aqui, né? Na opção de esporte. E aí, você escolhe aqui alguns exercícios que tem disponível. Deixa eu finalizar aqui pra mostrar pra vocês. É uma pena essa coroa aqui, ó. Não mexer. Senão, poderia andar, né? Tem caminhada. Corrida. Ciclismo. Aqui deve ser pra fazer alpinismo, alguma coisa assim. Então, só tem esses quatro tipos de esportes aqui, pessoal. Então, pra iniciar, tocou. E aí, você vê o GPS entrando em ação, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Peraí. Na parte de cima aqui, ó. O GPS pulsando. Quando ele ficar verde, quer dizer que ele tá conectado. Então, isso aqui é bacana, tá? Esse modelo aqui, eles dizem que é igual de 44 milímetros, tá? Do Apple Watch. Ele vem com processador, tá? É um chipset MediaTek. É o 2503. Ele tem algumas dimensões, tá, pessoal? Vou falar pra vocês. Ele tem 44 por 38, né? E 10. E pesa 50 gramas. Apenas o relógio. Por isso que eu falei que ele é bem pesadinho. Ele vem com uma tela, né? Com resolução IPS de 240 por 240 pixels. E é bem legalzinho, cara. Ele é bem bonito. Eu achei ele prático, tá? Ele tem aqui o sensor pra batimento cardíaco. Ele tem essa telinha aqui que você pode ativar ou desativar a conexão. Tem essa opção aqui pra deixar ele no modo econômico. E tem outras opções que eu vou trazer pra vocês no review. Porque mexendo nele nesse pouquinho de tempo, não deu pra perceber ainda, tá? Pessoal, esse aqui é apenas um unboxing e primeiras impressões desse relógio aqui. Bem bacana. Dá uma olhada só no detalhe desse cara, ó. É feito tudo em alumínio, pessoal. Bonitão, tá? Pena essa coroa aqui não interagir com o software. Pô, seria bacana mesmo, tá? A telinha dele é bacana, é bonita. Deixa eu mudar aqui pra uma... Pra uma cor diferente que vocês possam ver. Tem opção do clima aqui. Essa aqui é melhor, dá pra ver a dimensão por inteiro, né? Da tela. E é isso aí, pessoal. Ele já vem no idioma português. Você pode escolher lá os idiomas, mas ele já vem na opção de português. E ele também tem uma opção aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Que aí você pode escolher qual o tipo de menu que você quer, ó. Se você quer o menu assim. Ou se você quer o menu assim. Eu prefiro assim, tá? Achei mais interessante. Flui bem, tá? A telinha dele não trava. Tá aí, pessoal. Eu coloquei no pulso. Ficou bonitão e passa despercebido, tá? Não tem como não dizer que isso aqui é um reloginho da maçã. Pessoal, se você tem alguma dúvida sobre esse relógio e quer saber, deixa aí nos comentários. Que eu trago pra vocês no review. Ou me segue lá no Instagram. Vai estar aparecendo aqui, ó. Canal Marcio Santos. E me faz uma pergunta lá direta pelo DM que eu tento responder todo mundo. Beleza? Esse aqui foi um unboxing e primeiras impressões do Ivo 10. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Até a próxima. Fui.